Não se esperava que fossemos encontrar um animal desses aqui, não é comum. Esses animais são muito de evitar o contato com o humano, então não se esperava uma coisa dessa. Então, o que aconteceu? Foi de madrugada, essa é a hora de atividade desses animais, eles atuam mais ou menos do entardecer ao amanhecer, à noite, dentro, caçando e buscando alimentação. Então, por isso que ele estava por aqui. Agora, vários fatores podem ter determinado essa chegada dele por aqui. Um deles, a gente já sempre fala, as áreas de vida dele estão sendo ocupadas por plantações, as áreas onde ele se esconde, capoeiras, estão sendo retiradas, então o bicho fica realmente com o ambiente de vida dele bem alterado, então ele pode acabar entrando em outras áreas. Então, esse é um dos fatores que pode trazer esse animal aqui. Um outro fator que pode ter acontecido é que talvez seja um animal jovem, a gente viu uma filmagem dele, e inexperiente, se perdeu e acabou entrando aqui na cidade, e deu toda essa repercussão. E no Refúgio da Vida Silvestre, aqui de Palmas, localizado no horizonte, também é indicativo da presença desses animais? Então, a presença desses animais é esperada lá, mas até poucos anos atrás a gente tinha poucos registros, poucas pessoas que diziam que tinham visto esse animal lá. Agora, de alguns anos para cá, uns seis, sete anos para cá, tem sido mais comum a gente receber notificações de pessoas que viram esse animal, e a gente tem visto também bastante atropelamento. Eu mesmo já presenciei o animal morto umas cinco vezes, a gente tem registro de animais atropelados aqui, a gente tem um trabalho de registro, e temos uns cinco registros desses animais atropelados. Por esses indicativos, até não podemos tomar por surpresa a presença desses animais com mais frequência na cidade. Sim, acho que cada vez mais a gente vai acabar encontrando esses animais silvestres na cidade. A gente já teve vários registros aqui de gambá, por exemplo, invadindo casas, eu já fui retirar gambá de dentro da residência, teve veado aqui dentro, coati aqui na cidade, esses dias tinha uma cotia habitando, um quintal que estava incomodando bastante a vizinhança. Então, a gente está vendo que os animais estão vindo para a cidade. Isso tem vários motivos. O ambiente está sendo mais ocupado pelas atividades humanas, e as cidades acabam sendo um atrativo, porque aqui tem lixo, tem material que eles podem comer, tem abrigo, tem esconderijo. Eu lembro que as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas antigamente a gente não via animal nenhum. Hoje em dia a gente vê as aves aqui na cidade. Isso quer dizer que a natureza está se recuperando? Não. Na verdade, os animais estão cada vez menos, com menos áreas para ocupar, e estão vindo também para a cidade. A gente está encontrando mais com eles agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.